Bom dia, seu policial. Tem um cafezinho? Alvará de funcionamento, senhora, por favor. Alvará de funcionamento? Eu não tenho isso. Aí não tem um alvará de funcionamento. Então a senhora também não deve ter registro no setor da vigilância sanitária, não é isso? Não. Olha, eu sempre vendi aqui na frente da minha casa, eu nunca precisei dessas coisas. Pronto, isso não é um problema meu. Eu não quero saber se a senhora vendeu ou deixo de vender, o tempo que tá vendendo aqui. Eu quero saber se a senhora tá dentro dos conformes da lei. Eu sou um agente da lei e tô aqui pra confirmar isso aqui. Olha, me desculpe, mas eu não sabia que eu precisava disso. Mas olha, não se preocupe que hoje mesmo eu vou na prefeitura, onde precisa ir, e vou me regularizar, tá bom? Ah, então quer dizer que pra senhora não tem nenhum problema, né? Então se regularizar, pagar as taxas... Não, não, imagina. Pronto, pois vamos fazer o seguinte. Eu sou uma pessoa legal, a gente pode fazer um acordo aqui. Pra senhora não ter que ir lá nas coisas da prefeitura, na burocracia, na medonha. E vou lhe dizer, viu, é coisa lá pra 500 mil reais, viu, pra se regularizar nisso aqui. Meu Deus do céu, como é caro. É, é muito caro. Eu não concordo também não, mas como sou um agente da lei, né, eu preciso estar regularizando. Eu mal consigo vender isso aqui, eu acho que eu nem teria esse dinheiro. Pronto, mas eu posso fazer algo legal pra senhora. O que seria? Caso a senhora permita que eu e um companheiro meu que fazemos a ronda daqui, a gente sempre lanche aqui, né, e também por mês a senhora passar um duzentinho pra gente. Duzentos? É, duzentos. Porque a senhora vai pagar mil, né? A senhora vai achar ruim, duzentos reais. Não, não, dá certo, viu? Eu me organizo aqui e dá certo. Pronto, dá certo, né? O senhor vai querer logo agora? Pronto, agora não, que eu já tô cheio, já merendei ali, mas talvez mais tarde eu passe aqui, tá bom? Não, eu me refiro ao valor. Ah, o valor eu quero sim, porque a gente precisa logo desenvolver, né? Duzentos, né? Duzentos, duzentos reais. Ah, tá aqui, seu policial. Muito obrigada, viu? Muito bom fazer negócio com a senhora, tá? E amanhã a gente tá aí pra lanchar, tá bom? Tá bom, tenha um bom dia. Mãe Sabrina, bom dia. Bom dia, Guilherme. Você vai querer o que hoje? O de sempre, viu? Tá tudo bem? Tô te notando um pouco triste. É que aconteceu uma situação meio chata aqui. Não sei se você viu, tinha um policial aqui e aí ele veio me cobrar um alvará de funcionamento. Eu nem sabia que eu precisava disso. É, eu realmente vi. Você até deu um dinheiro pra ele, né? Sim. Foi justamente esse dinheiro. Poxa, mas... Você sabe que eu trabalho na prefeitura, né? Sim, eu sei. E até onde eu sei, não são os policiais que fazem esse tipo de cobrança. Não? Não. É, a pessoa que tem que ir lá na prefeitura é toda uma burocracia, mas também não é nada demais. É rapidinho. Mas foi justamente por isso. Ele disse que era uma burocracia muito grande e que eu ia pagar muito dinheiro, sabe? Aí, como você sabe, eu tenho tanta coisa pra me fazer e pra me gastar tempo na prefeitura e ainda mais gastar dinheiro. Porque eu já ganho tão pouco aqui, né, Guilherme? Você sabe. Bem, ele me sugeriu que eu não fosse, né, na prefeitura e meio que iria fazer vista grossa pra mim. Aí, nisso, ele teria que vir aqui, ele e o outro policial que faz a ronda aqui, lanchar aqui a hora que eles quisessem e eu pagar um valor aí de 200 reais por mês. 200 reais?